Abriga muito este rancho na sua proposta humilde Descerá-lo em vez de corpo sem marcas e cicatrizes Descerá-lo em vez de corpo sem marcas e cicatrizes O terreiro caprichoso oferta as flores mais lindas De um jazmineiro florido pros cabelos da chinita De um jazmineiro florido pros cabelos da chinita A meu rancho silencioso nestas manhãs de bom dia Com toalhas branquizentas no coarador da cacimba Quem me dera fosse eterno Rancho de palha e barro Pra guardar sempre os costumes da gente deste meu pago Sinamomo sombreado Onde há reios antigos Cesteiam nas veraneiras destes verões mal dormidos Cesteiam nas veraneiras destes verões mal dormidos Mas pra um lado um galpãozinho do mesmo barro do rancho Com ganchos de pitangueira e um varal pra um charque gordo Com ganchos de pitangueira e um varal pra um charque gordo A meu rancho silencioso nestas manhãs de bom dia Com toalhas branquizentas no coarador da cacimba Quem me dera fosse eterno Rancho de palha e barro Pra guardar sempre os costumes da gente deste meu pago Com ganchos de pitangueira e um varal pra um charque gordo Com ganchos de pitangueira e um varal pra um charque gordo Com ganchos de pitangueira e um varal pra um charque gordo Com ganchos de pitangueira e um varal pra um charque gordo Com ganchos de pitangueira e um varal pra um charque gordo Com ganchos de pitangueira e um varal pra um charque gordo Com ganchos de pitangueira e um varal pra um charque gordo Com ganchos de pitangueira e um varal pra um charque gordo Obrigado.